E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RibaSlowHD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, deixa nos comentários sugestões de temas, sugestões de batalhas, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, todo dia vai ter vídeo novo aqui rapaziada, então bora lá reagir às melhores batalhas, bora, 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 bora. Eu vou ter que te abraçar dentro desse ringue pra representar da sua mira, e a girassol, você pode me pôr na sua mira, porque eu vou limpar o jardim de quem tá plantando mentira. Só que essa planta é verdade, por isso eu te mato na linha, é hoje que o monstro da norte vai morrer por uma florzinha. Tá entendendo a parada? Tem ligação de uma vera, só inofensivo, o gancho ele vem, de onde cê menos espera? Boa. Essa rima é minha, você tá me copiando. Mandando essas horas, rima que eu mandei há alguns anos. Você é a florzinha, eu mastigo igual o Mac feliz. E aí, florcinha, eu vou te cortar pela raiz. Esse é o Mac feliz, na hora que você tem tom. Só que o Mac também tem um brinquedo, e o meu é de furar moletom. Tá me entendendo, caralho? É desse jeito, é meu suor. Você mandou as rimas minhas, peguei a sua rima e fiz algo bem melhor. Tá suave, vou bater em você. Sem maldade, eu encaixo no tom. Você fala que o seu brinquedo vai furar moletom. Pode atirar 20 bolas do meu peito. Que se não acertar nenhuma da minha cima, eu vou estar na história do mesmo jeito. Na história do mesmo jeito que eu te tirar nesse show. Você quer que eu atire? Quem quer? Grimpom, grimpom! Tá entendendo? Eu só faço meu show. O que você faz se chama freestyle. O que eu faço é tipo um pocket show. Esse cara quer rimar. Grimpom, grimpom! É o TBC de Guarulhos. Só flow, só flow! Hahaha! Massa, mano. Massa. Rola! Vou tomar a coça. Porque a vitória do Prado Anki é muito notora. Você tem o flow, tem presença. Mas o meu tio tem história. E o TBC da Norte. Eu não acho tão legal. Por dentro você é um menino. Por fora, marra e cara de mal. É com a barata. Tá entendendo? Eu sou cabra da peste. É da hora que você é cara de mal. Nossa cara da zona leste. E os boxe-boxes. Breno, dá sujo. Esse terceiro raio foi bem forçado. Trouxe a tropa de barulhos pra gritar pra você. Faltou você comprar o jurado. Eu não vou comprar o jurado. Eu não me desespero. Terceiro duvidoso, claro. Foi dois a zero. A SBC. Ela não foi desesperada. Svem aquele giro. É só um treino. Ela não foi. Foi dois a zero. Faltou duvidos. Que acertou foi o JP, porque você sabe meu Manu aqui nada se acostuma Se não botar Detroit, você não acerta uma Acerta uma Acerta uma O que é meu sim, porque eu rimava Antes disso existia A batalha de dupla Aqui é uma tortura Se eu erro, o tiro vem pouco de cobertura O que é meu sim O que é meu sim O tiro de cobertura acertou nas suas costas Você sabe que você está dizendo assim Copia um puto de Paris Sai daqui eu sou a putinha Você que é uma putinha Sei que é uma putinha Você vai perder a linha Acerta minhas costas Vou causar seu fim De frente você não bate Só assim tua ganha de mim Oh, coitado Pra você ganhar de mim Você tem que vir multiplicado Tá achando meu Manu Você é gigante Não é porque seu cabelo é grande Que seu coco é pensante Ele é pensante Não improvisado Mas calma que eu que me sei Ficar de lado Pra ganhar do Johnny Tem que ser multiplicado E também você e o Vitor Vou bater nos dois Pra você sentir um terço Do que você fez com o jurado Boa 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 3, 2, 1, Rima Rima de Alizeu, sua é Rocinha, mas é normal E eu já pisei aqui em cima, mas de não Na rua de São Paulo, a IMEI verdadeira Abassa sua cara em ruas de Madureira Rima de Madureira Rima de 3, 2, 1, Rima Rima de Madureira não amassa nada Alguém avisa, pensa, otário Minha cara já nasceu amassada É, 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 não vamos sair Cada rima continua Vem eu amassar minha cara Acabou que é amassar sua Por isso que você é o amassado Você nasceu amassado Eu vim palmaçar e dropo Por isso que agora você cai do cavalo Te bate em madureira e te possui Então vamos lá Eu sou o rossolo Eu sou o rossolo Eu sou o rossolo Busca porra nenhuma Se tiver disposição Para bater a sua fã Porra Minha fã Paga o putzão É seguidor no Instagram Sai ligado Que eu ia te dizer Masoquista Você tá pagando Para morrer Maneiro, maneiro Agora agora na batalha Vai ser de nível Mas calma Porque infelizmente O céu é reduzível Falou disso A Wars faz seguir Improvisada Você tem um sabre de luz Mas você não sabe de nada O Benas começou bem Rapaziada Bora Galera Agora sim Agora eu cheguei Só pra mar Tá Você tem que ser Mas sei que se fodeu Continuando Você que é o Darth Vader Fumei O seu mano Bru pum pum Acertei Tô cara Calma que eu já vou Rimando Agora a Gime é rara Entendeu Calma que eu vou te deter Eu que não sabe Fazer o flow É o que eu aperto Contra o C O que é Que? Do puto de paris Quando rimou Aí em privé Você quer copiar O flow dos outros Se fodeu Eu trouxe uma Michigan, o resto quem faz sou eu. Eu, mas calma, trouxe a Michigan. Raupau, paupau, porque eu trouxe a minigun. Aí eu... Ha, 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 ha. Mano, cara, cara. Mas você não entendeu? Calma, aqui tem mais uma rima. Quem manda aqui é eu. Parabéns pra você, você trouxe a minigun. Eu também trouxe um, mas você é John Lennon e eu fã. Mano. Trouxe meu beat, você tá certo. Trouxe o tubarão, um beat muito certo. Sabadão, volto pra casa, tranquilão. É que eu vou matar o cara que tá comendo na minha mão. Uau. 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 E olha, passou aí, rapaziada Falou Mostro demais Agora eu entendi, mano Riba-se em 3, 2, 1 Riba O ombro dele tá parado na tua garganta Mostro demais Riba-se em 3, 2, 1 Riba Riba Eu também não sou suporte, cuzão O nome disso é freestyle Eu chego lá pedando e te mostrando cada detalhe Sabe, meu mano, que o nome disso é freestyle Eu não tenho rimar de suporte Eu tenho título com postline Vira o que não adiantou nada Por isso que ele não avança Ele não entende de nada E não é misto inteligente Ele só se cresce como homem Se estiver na frente de criança O cara dos 10 anos de corre Tá brindando na minha frente Só rima de porada Você é meu saco de bocada Você sabe, eu sou da tropa do Leléu Bota em criança e tu apoio mais do que o Shabué Mais que o Shabué Maneiro, maneiro, rapaziada Bora lá Bora falar sobre as batalhas Bora, 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 bora Então, rapaziada Primeira batalha foi Prado vs Barreto Prado vs Barreto, rapaziada Primeira batalha Pra mim, deu Prado Prado vs Barreto Pra mim, deu Prado Brenos vs Johnny Pra mim, deu Brenos JP vs Johnny JP vs Johnny Pra mim, deu JP Brenos vs Liv E pra mim, deu Brenos E Guri vs Johnny Pra mim, deu Guri Rapaziada Batalha que eu mais gostei foi do Prado vs Barreto Pra mim, o Prado amassou Barreto, rapaziada Então é isso Tamo junto É nóis Falou